Eu gostaria de chamar a Yasmin e o Guilherme, nós vamos fazer o noivado deles E gostaria também de chamar a pastora Cíntia e o pastor Douglas Que estão completando 25 anos de casados Amém queridos Que privilégio poder estar no altar e fazer esse voto Que o Senhor possa abençoá-los e seja realmente o princípio de uma caminhada De uma grande, grande realização de Deus na vida de vocês que é o casamento Amém? Nós vamos consagrar estas alianças no altar do Senhor Senhor eu abençoo a vida da Yasmin e do Guilherme Coloco no teu altar Senhor Deus a vida dos teus filhos e consagro estas alianças Um voto no teu altar é um voto de seriedade e compromisso E estes jovens estão aqui na tua presença Pai Compromissados com esta aliança Que o Senhor possa preparar este tempo Suprir todas as necessidades E no tempo determinado por ti que o Senhor os una através do casamento Na tua presença em nome de Jesus Sejam benditos e nós consagramos este noivado Em nome de Jesus Amém Senhor Glória a Deus que estão os pais Deus abençoe Vamos trocar as alianças Amém Amém Guarda o dia do casamento Senhor Na autoridade do teu nome como apóstolo de Jesus Cristo Eu consagro os teus filhos E os declaro noivos na tua presença Em nome de Jesus Amém Amém queridos Parabéns Parabéns Deus abençoe Muitas felicidades em nome de Jesus Aqui está o certificado Olha Viu Amém Tudo bom queridos Amém Vocês são pastores Servos de Deus E é uma grande vitória Realizar Essas bodas de prata E o Senhor tem muito Muito ainda na vida de vocês Porque eu sei que até aqui O Senhor os sustentou Ajudou Deu família Deu ministério E sempre e sempre Deus tem um futuro de bênçãos Então nós louvamos a Deus Porque vocês São um exemplo E exemplo Para muitas vidas Daquilo que é realmente Uma casa construída Sobre a rocha Porque ninguém Fica casado 25 anos Se não estiver Firmado No amor E se não estiver Fundamentado Em Cristo E vocês tem essa vitória E eu louvo a Deus Por isso Em nome de Jesus Amém Senhor Eu consagro as alianças Dos teus servos Alianças Senhor A Deus De vitória Porque eles estão Completando 25 anos Eu te agradeço Pai Por todas as lutas As guerras Por todas as vitórias E realizações Que o Senhor O Senhor Deu aos teus servos Nesses 25 anos E nós Olhamos para o futuro E declaramos a tua palavra Que haverá bom futuro Abençoa os teus servos Da graça A benção da família A benção de Abraão Se estenda poderosamente Sobre eles Pai Sobre os seus Seus filhos Sobre a herança santa E o Senhor E o Senhor Possa em tudo Honrar No teu altar Eu ponho a tua benção E em nome de Jesus Declaro Sobre os teus Teus filhos Toda sorte de bençãos Espirituais Em nome de Jesus Amém 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 Aqui está a caixinha Cadê a caixinha? Filha, quem vai tirar foto? A tua Aqui, olha, ele tira Aqui, foto profissional Depois ele manda para vocês Deus abençoe, viu, queridos? Parabéns Amém, aleluia Eu falo para eles Tem que cantar uma música de amor, né? Mas tem vergonha de cantar Amém